Santos, Estado de São Paulo Santos, Estado de São Paulo Santos, Estados Unidos Santos, Estado de São Paulo 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 Esta viagem, esta viagem A minha mãe brilhante 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 É seu, do rei da bovada Tá me ligando Tá me ligando Bora cá, moleca, vamos morrer Bora, Gigi, vaquê Ô, Gigi Vamos morrer, Gigi Me dá uma acostumada com o menino comigo E agora me deixa só de gachim Tô vendo esses nomes de solidão Aí Ele gravou, Gigi, vaquê E o pedaço O Pedro César, cara O Pedro César, cara O Pedro César, cara Eu deixei Tá me querendo Tá com saudade O Noralha do Doeré Félio E o Francisco Doeré Félio É o Sérgio Turismo Tá me ligando Tá me querendo Tá com saudade Tá me ligando Vai morrer Vai morrer A Luz Carini da Fajé O rei da Fajé Carini A Lula S que tá lá Que tá lá Tá lá Tá lá com a pessoa Tá lá tecido Petrobras Petrobras A Lula S que tá lá Quero você com a fechadinha Sempre sendo até rainha Olha na hora que isso me dá Leão de pique a cabeça Não curto as horas Quero provar do seu amor Tô precisando de você Quero provar do seu amor Queria ter vida de rei Saber você com perto Quando eu me vejo Eu vou ver pra chegar É aquilo ali acolá Queria ter vida de rei Saber lá em meu braço Gata do Brasil é a Gabi Rodrigues E o Fernando Silva E o Cariri da Pajé Beleza Morada nova de a Serra Eu sou o rei Quero você com a fechadinha E a Bota nova de a Serra